fala meus amigos do youtube é mostrar pra vocês aqui agora que nosso serviço é particularmente é 90 por cento já pronto já alguém que algumas pessoas que já estamos acompanhando aí já já tem visto aí o nosso trabalho aí anteriormente aí que nessa penúltima parte de azulejo é a gente tirou para arrumar uma rachadura pra vocês verem aí já está com o azulejo já já colocou passamos rejunte em toda a parte pra vocês verem como ficou aí o nosso trabalho aí está tudo rejuntado já e com os azulejos agora é que a gente vamos fazer hoje a gente já passamos rejunte na piscina inteira para vocês verem está tudo rejuntado já é hoje a gente vai exatamente remover é o excesso de rejunte que está é esse excesso de rejunte ele já tem uns dias é foi proposital realmente a gente deixou esse excesso de rejunte porque a gente vai usar a gente vai tirar vou revelar para vocês aí como que vocês vão a dar uma nova vida piscina de vocês faça vocês mesmo tá bom é algumas pessoas já viram já depois eu vou colocar o antes eu depois do estado que estava essa piscina então está toda rejuntada já para vocês ver tá todo o excesso de rejunte tá bem tá bem firme já esse rejunte já tá e eu vou estar revelando para vocês aqui alguns segredos é nunca revelado para vocês como vocês podem vocês mesmo fazendo a própria piscina de vocês e sem gastar muito tá dá um pouco de trabalho é mas vocês vão gastar bem menos e vai ficar um trabalho muito bom tá ok é caso se você não tiver os materiais é que a gente vai estar utilizando é vocês podem usar outros materiais que você esteja disponível para dar vida a piscina de vocês essa piscina aqui depois vocês vão ver ela tá não dá pra ver agora porque ela tá particularmente cheia de rejunte e não dá pra ver mais a piscina ela tem várias manchas de limpa pedra que foi usado anteriormente tá é pelo empresa que acabou passando por aqui e fez um trabalho aí e manchou todos os pisos dessa piscina e eu vou revelar pra vocês como que que a gente conseguiu restaurar é essa piscina como a gente conseguiu restaurar esses azulejos tá ok é e então esse é um segredo que eu vou revelar pra vocês tá como que a gente conseguiu restaurar esses azulejos é com o curso com custo muito baixo um pouquinho trabalho mas com custo muito baixo tá bom é o que que a gente vai precisar usar a gente vai precisar usar exatamente a uma enceradeira tá para restaurar esse piso a gente vai precisar de uma enceradeira é que está o meu que é a companheira de trabalho aí a gente vai precisar usar é uma enceradeira tá e vamos usar dois discos é nesse dois discos é são dois discos é eles são um pouco abrasivo tá que a gente vai usar nessa máquina tá então a gente vai usar o disco o disco é esses dois discos para exatamente tirar é esse rejunte que vocês estão vendo esse deixou de todo branco aí que vocês estão vendo nessa piscina a gente vai usar exatamente para tirar nessa máquina a gente vai usar o disco e a e a enceradeira para tirar esse rejunte automaticamente eu vou revelar para vocês segredo nunca revelado agora é automaticamente quando você removem o rejunte você vai estar removendo também os vestígio da do piso que foi que foi deixado anteriormente pela química do limpa pedra mas como assim é eu vou explicar para vocês a gente deixou é de propósito esse rejunte dessa forma está vendo parece que a serviço parece estar um serviço muito porco cheio de de rejunte a gente não limpou a gente deixou de propósito para que é automaticamente quando a gente tá removendo esse rejunte a massa do rejunte é um pó muito fino é um pó dele é muito fino é como se fosse um um tipo de uma cera de polimento quando você pega um carro e manda polir é polido exatamente com a cera de polimento e com aquela cera ela tem micro partículas pequena de de uma substância que parece uma areia isso que que acontece isso ela tira um pouco do ela tira um pouco da pintura e restaura a sua pintura a pintura do seu carro fica nova então é exatamente esse segredo que eu tô revelando para vocês nunca revelado tá é dessa forma que vocês vão conseguir restaurar a piscina de vocês deixa o rejunte de propósito e em seguida vocês se você tiver um enceradeira é vocês usa um disco abrasivo não vai danificar não vai danificar o azulejo de vocês pode ficar tranquilo é não pode ser um disco também super abrasivo tem que ser um disco um disco eu não lembro exatamente a numeração é mais ou menos para vocês verem mais ou menos como que é o disco tá é automaticamente se diz que ele vai tá removendo o rejunte e vai tá polindo é o azulejo e removendo é toda a química que ficou anteriormente pelo pelo limpa-pedra tá bom aí fica a dica para vocês aí e quando a gente tiver a quando a gente tiver nem fase de de trabalho aqui quando a gente tiver fazendo eu vou mostrar para vocês é como que fica o antes e o depois dessa piscina tá bom espero espero que a minha dica tenha ajudado vocês aí que tem a a piscina na na em alguma propriedade vocês que tem a piscina na cidade aí então essa fica a dica tá bom e e logo mais quando a gente tiver usando a essa máquina e para a gente tá removendo e tá polindo esse piso esse azulejo eu vou estar mostrando para vocês vou estar dando algumas outras dicas e vocês vão guardando aí é eu vou também revelar como que vocês vão passar um rejunte é não tão caro é na piscina de vocês é sem gastar muito porque geralmente tem um rejunte acrílico é um rejunte muito caro é um rejunte mais ou menos que dá mais ou menos um quilo de rejunte tá mais ou menos quase 30 reais o quilo do rejunte rejunte acrílico a gente usou um rejunte aqui não é um rejunte acrílico depois eu vou revelar para vocês qual rejunte que é o que eu que eu utilizei e qual foi e qual foi a o produto que eu utilizei junto junto ao rejunte para dar uma uma liga e para dar uma sustentação como se fosse um acrílico ou ainda melhor do que o acrílico e com baixo custo tá bom se vocês se você puder utilizar o acrílico uso acrílico eu não eu não eu não usei o acrílico porque eu sei que tem outros métodos que a gente usa e fica igual ou melhor do que o acrílico e com baixo custo tá bom então logo mais aí eu revelo esse segredo para vocês aí tá bom espero que vocês gostem do vídeo e deixa o like compartilha e esmaga o dedo no like aí para nós aí tá bom até mais